E aí galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. Antes de mais nada, curta o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você estar sempre ciente das novidades aqui do canal. O Cangaceiro HQ agora tem um link da Amazon, então se você tiver interesse em comprar algum dos materiais que a gente indicar aqui através dos nossos links que vão estar na descrição, você vai estar ajudando o canal a crescer, pois uma pequena comissão vem aqui para o canal sem impactar o valor final da sua compra. Mas você compra se quiser e se puder, porque o mais importante é a sua presença aqui no canal, comentando, clicando no like e se inscrevendo. Então vamos lá. O ano é 1977, mais especificamente 16 de agosto, o dia em que Elvis Presley morreu. Mas nesse dia também rola uma coisa complicada. Um cara, um assaltante chamado Cassidy, ele é traído por seus companheiros de bando e ele quase morre. Até que algo inusitado acontece. Bem galera, eu estou falando aqui só o comecinho do que é Cassidy. Esse aqui é o Omnibus do Cassidy, lançado pela editora 85 e que vai ter um total de 3 edições. Cada um desses Omnibus tem cerca de 600 páginas. Eu adquiri isso aqui através de campanha de financiamento coletivo no Catarse, mas você consegue adquirir também esse material na Amazon e também na loja virtual da editora 85. Eu vou deixar os links aqui embaixo. E aqui gente, você vai acompanhar justamente Raymond Ray Cassidy, que é um assaltante profissional. E ele vai formar um bando de última hora, um grupo de última hora, para poder cometer um crime, um assalto gigantesco. Só que no final de tudo, esses caras que estavam no bando dele se voltam contra ele e tentam matá-lo. Ele, gravemente ferido, foge. E quando ele pensa que vai morrer sozinho, ele encontra o Blues Man. Que é um homem negro que toca uma gaita e ele encontra a gaita do Blues Man e ele acaba dando um tempo a mais para o Cassidy. 18 meses a mais de vida. Só que não é 18 meses para ele fazer o que ele quiser, não. São 18 meses para ele acertar as coisas. Então, o Cassidy tem várias pontas soltas, vários assuntos inacabados que ele precisa resolver. E não é necessariamente uma vingança, mas principalmente com seus familiares. Mas, é claro, o Cassidy vai aproveitar esse momento, esse tempo extra, para poder se vingar dos canalhas que tentaram acabar com ele. E isso vai acontecer ao longo das 18 edições que a Editora 85 vai trazer nos três Omnibus. Lembrando, eu já falei a respeito desse Omnibus. Ele é idêntico ao que saiu lá na Itália, com uma pequena diferença. O Omnibus original é capa dura, esse aqui é capa cartão, até para baratear um pouco o custo. E ele não tem alguns textos que esse tem. Então, galera, tirando esse lance da capa dura, em termos de conteúdo, o Omnibus da 85 é mais completo do que o Omnibus italiano, para você ter noção, porque existem textos que estavam na obra original e que não estão no Omnibus. Então, essa aqui é uma obra muito melhor, no sentido de ter conteúdos extras e que realmente fazem diferença e complementam a sua leitura. Além disso, no final da história tem um conto que é muito gostoso de ler, muito interessante. É como se fosse um episódio extra, só que apenas em forma de prosa. Então, são seis histórias. Essas seis histórias estão diretamente interligadas. Você vai ver vários assaltos, várias cenas de ação com o Ray Cassidy à frente. A princípio, ele vai tentar caçar esses caras que tentaram matá-lo, mas ele vai, aos poucos, desviando o caminho para poder resolver assuntos pessoais, como, por exemplo, um assunto pendente com sua filha. Também vai ter a aparição, já no finalzinho aqui, do filho do Cassidy. Então, tem todos esses problemas familiares aí que o Cassidy vai tentar resolver. Ao mesmo tempo que a gente vai perceber que o Cassidy, ele não é um bandidão sanguinário, mal, feito pica-pau, não. Ele é um cara, tipo assim, ele é ruim, ele é mal em alguns pontos, porque ele não hesita em matar quem é ruim, quem é mal e quem tenta fazer mal a ele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma espécie de código de honra interessante, né, que ele, em vários momentos, vai ajudar pessoas que ele não tem para que ajudar, mas ajuda, né. Por exemplo, tem uma parte na história que eles vão para Las Vegas e tem uma mulher que ela vive uma relação tóxica, abusiva, e ele vai fazer com que ela ajude ele, claro, no plano que ele quer lá de roubar o cassino, mas, ao mesmo tempo, ele vai ajudá-la a se livrar desse relacionamento abusivo. Claro que do jeito dele, com muito tiro, porrada e bomba, né. Gente, outro ponto interessante. Cara, Cassidy, a forma como ele é escrito, nem sequer falei o nome do autor, é escrito pelo Pasquale Ruiu. O Ruiu, ele já foi um, ele já foi não, ele é um grande escritor, principalmente da Sérgio Bonelli, nos textos da vida, né, o cara escreve pra caramba, mas aqui ele tá na sua melhor forma e é impossível não associar o ritmo dessas histórias, a narrativa dessas histórias aos filmes do Quentin Tarantino. Tem vários momentos aqui que me lembra Cães de Aluguel. E, cara, isso é muito legal, porque é uma narrativa... É uma narrativa cinematográfica e com um ritmo, né, que lembra muito os filmes do Tarantino, beleza? Então, assim, se você é fã de cinema, cinema antigo aí, da década de 70, se você gosta de filmes de ação, se você gosta de filmes de assalto, isso aqui não vai faltar, meu, ação, roubo, muita redenção, né, também, e muita música, porque as histórias do Cassidy, elas são guiadas por músicas, cara. É bem interessante isso, né, começa logo com a música do Elvis, e depois tem várias outras que vão aparecendo e todas têm referência aqui na história, então vale muito a pena você acompanhar. Aí, se você conseguir ouvir a música do momento, né, no momento do acontecimento, eu acho que é uma experiência nova, diferente, que agrega a sua leitura, beleza? Então, gente, eu vou ficando por aqui, porque eu tô ansioso pra que a Editora 85 lance o próximo Omnibus. Eu quero muito ver o desfecho dessa história. Eu fiquei surpreso. Lembrando que esse material, ele já foi lançado pela Mitos Editoras, foram lançadas cinco edições, num mix, né, que era Cassidy e Damien, mas a Mitos, ela não foi à frente, provavelmente não teve boas vendas na época, mas é uma pena, porque esse material é muito bom, e eu espero que a Editora 85 tenha muito sucesso com Cassidy, tá bom? Galera, é um tipo de material interessantíssimo, porque o final a gente já sabe, galera, Cassidy vai morrer. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, e até a próxima, né? Bora ler quadrinhos.